Zico, me fala um pouquinho dessa sua visita aqui em Goiânia. O que você está preparando aí para essa palestra? Ah, é... Tendo muita solicitação, né? Hoje, depois, pós-pandemia, as empresas têm feito muitos convites, né? E eu, como já palestrava muito sobre gestão, sobre liderança, sobre a minha carreira, então está tendo uma demanda muito grande. Dentro das minhas possibilidades de agenda, a gente tem procurado atender a todos. Essa semana foi meio pesada, porque eu voltei ontem de Porto Alegre, fiz uma lá sobre liderança, tenho hoje aqui e daqui parto para São Paulo. Então, eu costumo fazer sempre duas por semana, mas é sempre muito agradável, né? Poder passar um pouco da experiência que eu vivi dentro do futebol. tudo sempre se combina, né? Com qualquer setor do futebol, ele permite muita coisa importante. Não é só aquilo que as pessoas veem dentro do campo, o que acontece em volta, de preparação, de treinamento, de determinação, de fome de vitória. Então, eu procuro passar isso tudo que eu vivi. Eu acho que é bem mais fácil, um contato mais íntimo com o público. E fico feliz sempre de poder ter recepções como essa que eu estou tendo aqui em Goiânia. Eu vim aqui várias vezes. E a gente fica feliz de ter deixado um bom legado para todos. Zico, como inspirar gestores esportivos, trabalham com isso atualmente, como futuros gestores, como inspirar essas pessoas a trabalharem com o social, com a inclusão, com a redução das desigualdades. Como fazer isso? É, com dedicação, né? Com exemplo, com motivação, com conhecimento, que é o mais importante. Não adianta você só falar sem ter vivenciado aquilo. Então, minha vida aí é um livro aberto. E, lógico, algumas situações mais internas, às vezes, não são muito faladas. Então, a gente procura falar algumas coisas que foram importantes, né? Na nossa caminhada. Então, acho que a inspiração é essa. Eu tenho tranquilidade, porque vivenciei momentos como secretário de esportes da Presidência da República, como presidente do Sindicato dos Jogadores do Rio. E acho que isso tudo criei em 90 o primeiro departamento de pessoas portadoras de deficiência no Brasil. Hoje, fico muito orgulhoso de ver todos esses resultados que o Brasil está tendo nas Paralimpíadas. Joguei durante mais de 20 anos para uma entidade de deficientes físicos lá no Rio de Janeiro. Futsal, sempre em dezembro. Então, tenho tido sempre uma participação dentro da minha possibilidade, da minha agenda, trabalhar em função daquelas pessoas que necessitam e precisam ser incluídas sempre em poder fazer, principalmente esporte. Esporte é uma motivação muito grande. Então, hoje, a quantidade de esporte que tem para essas pessoas e também a importância que a mídia passou a dar. E essas pessoas se sentiram motivadas a realmente voltar àquela inclusão dentro da sociedade. E isso é que é o mais importante para todos nós. Zico, a parceria com o Sesc. E só para deixar claro, Leopoldo, representante do Sesc, camisa do Flamengo já autografada, Marcelo Baiocchi também, Dr. Marcelo, também um dos líderes do Sesc aqui em Goiás, da Fê Comércio, também torcedor do Flamengo. Onde vai é fácil achar torcedor do Flamengo, né? Essa parceria com o Sesc. Não posso dizer que seria uma parceria. Eu estou vindo em um evento, estou sendo contratado para vir em um evento. Mas se tivesse que ter uma parceria, teria com o maior prazer, com a maior satisfação. Vejo o Flamengo, a parceria que tem com o Sesc lá no Rio de Janeiro, comandada lá o time de vôlei pelo Bernardinho. Temos no final do ano o nosso jogo das estrelas também. O Sesc tem uma parceria, já acho que há três ou quatro anos que está com a gente. Então, o trabalho que o Sesc faz, a gente tem que só bater palmas, porque é um trabalho maravilhoso. Então, de parabéns a todos aqueles que se dedicam e trabalham em função de ajudar as pessoas. Zico, e o Flamengo, alcança o Botafogo? Eu acho que tomara que o Botafogo alcança o Flamengo na quantidade de títulos. Zico, a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo feminina, o Brasil foi eliminado, teve todo um clima de frustração, principalmente as meninas, as crianças, as meninas que almejam ser jogadoras de futebol e se inspiram em ídolos, ídolos mulheres e ídolos homens como você. O que você tem a dizer para as meninas que querem se espelhar em você e em tantas personalidades importantes no futebol para reduzirem realmente a desigualdade, saindo de uma situação de vulnerabilidade? O que você tem a dizer para essas meninas, para essas crianças? Aproveitem esse momento. Eu também, em termos de seleção, não fui muito feliz de conquistas, mas nunca baixei a cabeça, fui em frente. O jogo, você ganha, perde ou empata. Então, tem que seguir. O trabalho foi feito com dedicação, com determinação de todas elas, lutaram para fazer o melhor, não foi possível. Tirem esse tipo de frustração, ou derrota, isso da cabeça, procure analisar o que pode ser feito para melhorar, para daqui para frente e os resultados possam ser melhores. O Brasil hoje está dando um espaço muito grande. Acho que a mídia sentiu a importância também de dar uma cobertura ao futebol feminino. Muitos jovens, vou dizer para você, eu fundei meu centro de futebol em 1995, e eu tinha 70 meninas lá, fazendo futebol. Então, isso não é da agora, não. Só que naquela época, não se dava cobertura. Hoje se dá cobertura, hoje se dá espaço, hoje se dá mídia. Então, tem campeonatos no Brasil, então isso tudo faz com que haja uma motivação muito grande por parte dos jovens, das meninas mais jovens. Eu trabalhei anos e vivi anos num país como o Japão, que está aí disputando mais a possibilidade mundial. E lá, desde pequeno, nas escolas, as meninas jogam, assim como nos Estados Unidos. Então, isso é que, cada vez mais, pode ser feito aqui no Brasil também. Zinho, você tem simpatia? Vamos do lado direito aqui, do lado direito aqui, perguntar também. Zinho, vocês perguntaram, sua avaliação sobre a escolha do Fernando Diniz e a espera da CBF, até em relação a Carlos Celote. Ah, eu acho que a gente tem que viver o momento. É o Diniz, a gente, tomara que ele faça um belo trabalho, o trabalho que ele vem fazendo nos clubes, possa na seleção brasileira repetir. É isso que a gente deseja. Zico, Atlético, Goiás e Vila Nova. Qual time você tem preferência aqui no estado? Eu sou Flamengo, rapaz. Serra Dourada, estádio que você já desfilou bastante, né? Esse é o estádio que eu sempre disse que era o número um do Brasil, era o campo que eu mais gostava de jogar depois do Maracanã. Infelizmente, a gente não entendeu por que o Serra Dourada não foi incluído na Copa do Mundo e dali em diante ficou mais esquecido. Então, eu acho que isso aí, quando você tem campo que é dos melhores, era dos melhores, participei dos primeiros jogos na inauguração do estádio e acho que a gente lamenta bastante porque Goiás é uma cidade que tem times importantes no futebol brasileiro e eu acho que aquele Serra Dourada deveria ser sempre uma referência, mas infelizmente isso não acontece hoje. Zico, 13 técnicos estrangeiros no Campeonato Brasileiro. O que te parece? Não vejo nada demais nisso. Eu fui lançado no profissional por um técnico estrangeiro, então seria leviano da minha parte e contra. Eu fui treinador estrangeiro em outros países, então por que eu vou ser contra aqui? Porque os brasileiros tratam de trabalhar bastante, se aprimorarem cada vez mais. Eu acho que não vejo demais, isso não é nenhuma novidade, é um momento importante que os treinadores estrangeiros estão vivendo, estão aproveitando, alguns estão aproveitando muito bem, outros não. e assim nós já tivemos leva de tantos treinadores brasileiros treinando lá no exterior também, então nós já não temos que reclamar nada. Zico, eu queria você falar sobre a gestão na base do Brasil hoje, como se avalia a gestão dos garotos da base? Isso aí eu não sei, não posso falar, porque eu não acompanho dia a dia. O que você acha que pode melhorar? A única coisa que eu vejo é que tem jovens que estão saindo muito cedo para o exterior, isso não aconteceu na minha época, então eles primeiro se realizavam no Brasil, agora estão saindo com 16, 17 anos, sem às vezes se fixar e sem aparecerem no futebol brasileiro, então essa é a grande diferença. Se está saindo muita gente é sinal de que o trabalho está sendo bom. Mas você acredita que o Brasil, essa ideia de que o Brasil viveu uma crise de identidade de futebol, você foi protagonista de uma das maiores seleções, das maiores equipes da história do futebol brasileiro. Você acha que essa ideia é verídica? O Brasil vive uma crise de identidade? Vive uma crise na tradução do futebol europeu? Vive, vive porque os resultados estão aí para provar. O Brasil tem tido aí, principalmente agora esses últimos jogos, derrotas incríveis que isso jamais aconteceu com a seleção brasileira. Então, alguma coisa está errada nisso tudo. Eu acho que, infelizmente, os jogadores que estão no exterior às vezes são muito mais valorizados do que os que jogam no país e com isso fica uma seleção quase que de jogadores que estão no exterior. a gente lamenta que numa Copa do Mundo você tem 26 jogadores, só três que jogavam no Brasil e esses três eram os terceiros reservas. Então, alguma coisa está errada nisso. Zico, atualmente... o Brasil de gestão no futebol que são as SAFs, inclusive com dois clubes no Rio de Janeiro que adotaram esse projeto. O que você acha desse modelo de SAF? Você acha que vai virar uma tendência no futebol brasileiro? Tem até o Cruzeiro, citando um time de fora do Rio de Janeiro. É um Cruzeiro e é uma dessas SAFs que profissionais que trabalhavam lá estão reclamando muito das faltas de conversa e de quitar as dívidas que tinham com profissionais que trabalhavam na época. Então, isso aí é muito... Já existe no mundo inteiro essa questão dos donos. Demorou a chegar no Brasil. Não sei se isso vai ser solução ou não ou se é momentâneo. Quando uma pessoa é responsável pelaquilo que ele está fazendo, é mais fácil o controle. Agora, quando tem uma equipe à frente e tem um fundo por trás, aí ninguém sabe de onde vêm as coisas. Então, é preciso que haja uma coisa mais clara para todos nós entendermos. Vocês também transmitirem isso para quem gosta de futebol. Eu posso dizer que em 90, quando eu era secretário, na lei de desporto, existia um item que poderia transformar o futebol dos times em empresa, que só trabalhassem profissionais, mas só no futebol, sem se desvincular da parte social do clube em si, que é o que existe praticamente em todo o Brasil. e ninguém levou a sério isso, ninguém quis. E hoje a SAF é a solução do futebol brasileiro? O Brasil ganhou cinco Copas do Mundo sem SAF. Então, será que isso agora é a solução? Para tudo tem que ser a SAF? Tem que ver mesmo, ser explicado para todo mundo o que representa a SAF, como é feita a SAF, como é esse comando da SAF. e até agora tem uns que são a favor, tem outros que são contra. Eu não vivo isso como essas gerências dos clubes, então não posso falar muita coisa. Eu acho que não é a solução ideal, mas não sou contra que alguns clubes possam realmente ter uma pessoa que tenha a responsabilidade pelas dívidas, pelas contratações e pelos profissionais que estão ali e que são contratados. Então, eu acho que estando tudo em dia com todo mundo, não vejo nada de mais. Pode ser SAF ou não SAF.